Olá, seja bem-vindo a mais uma edição extra aqui pela TVA ou a TV dos catarinenses. O programa de hoje está super especial. Vamos debater assuntos importantes que com toda a certeza mexem com a vida dos catarinenses. Hoje em nosso programa nós vamos aqui receber o colega jornalista Marcelo Lula do Santa Catarina em Pauta que também é apresentador aqui do edição extra deste programa que semanalmente traz a opinião dos jornalistas de toda a parte do estado catarinense para opinarem, para manifestarem a sua opinião acerca dos trabalhos do legislativo, do parlamento estadual. Vamos falar de defesa civil, falaremos de agricultura, falaremos também sobre a aprovação de projeto da venda dos imóveis do governo do estado que nesta semana também foi amplamente debatido e discutido, enfim muitos assuntos que com toda a certeza serão do seu interesse. Por isso seja bem-vindo ao nosso programa o edição extra que também está lá nas redes sociais da LESC no YouTube onde você a qualquer momento pode acompanhar este programa e assistir quantas vezes você desejar. meu caro amigo e colega Marcelo Lula que satisfação nos encontrarmos mais uma vez aqui neste programa no edição extra. Como você está? Tudo certo? Olá meu amigo Fabiano Rambo a todos que nos acompanham aqui no programa edição extra da TVA. Estamos em casa aqui né e é sempre uma alegria e uma alegria compartilhar compartilhar esse espaço com você Fabiano e com certeza tenho eu acredito que vamos fazer um bom programa trazer boas informações até porque tem muita novidade também tem alguns assuntos que já tem sido abordado há algum tempo que são de extrema importância para Santa Catarina e temos novidades então seja com certeza bons assuntos não faltarão. não há dúvida Marcelo não há dúvida e aqui nós vamos cumprir com o nosso dever com a melhor forma. Bom Marcelo vamos começar com a questão da defesa civil já que esse é um assunto que inclusive está muito em evidência. Essa semana mesmo a LESC recebeu um evento para tratar da defesa civil para tratar dessas questões de mudanças climáticas para discutir a situação dos catarinenses com relação a tudo isso e a a comissão de turismo e meio ambiente aqui da Assembleia reuniu esses coordenadores de defesa civil especialmente do Alto Vale do Itajaí também da região norte do estado que por muitas vezes foram afetados por enchentes que atrapalham a vida dos moradores dessas regiões. Tiveram também representados municípios do sul de Santa Catarina como Araquari, Timbó e e vários outros locais porque a defesa civil pleiteia dentre outras coisas e tramita na Assembleia um projeto que amplia o montante de recursos para a defesa civil. A grande queixa Marcelo é precisamos de dinheiro para fazer com que os projetos aconteçam e nós não tenhamos enquanto sociedade que só corrermos atrás do prejuízo quando as catástrofes acontecem. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu tenho acompanhado já há algum tempo essa discussão e desde o ano passado, na verdade, quando teve essa ideia, essa proposta do deputado Camilo Martins do Podemos de se criar uma espécie de duodécimo. Até eu lembro que eu participei, eu acompanhei, eu cobri essa reunião que foi na sala da presidência do presidente Mauro de Nadal, estavam ali poucos parlamentares e mais significativos parlamentares e que discutiram essa situação. E aí se discutiu como se criar um mecanismo de fazer com que recursos cheguem à defesa civil sem que todos os anos tenham que se depender de orçamento do Estado e ter o risco de faltar recursos, né? E pra você ter uma ideia, o investimento ou também o aporte de recursos na defesa civil no ano passado foi ínfimo, né? Então, acabou fazendo com que surgisse essa discussão. E aí surgiu essa ideia que foi apelidada de duodécimo, né? Não chega a ser um duodécimo, é claro, mas foi apelidada de duodécimo da defesa civil numa comparação com os poderes que têm recursos já garantidos anualmente aí para os seus caixas, para a receita vem do repasse do executivo para os demais poderes, executivo, o legislativo, né? Enfim, o judiciário, enfim. E aí eles acabam então recebendo esses recursos e se definiu então fazer algo parecido com a defesa civil. O que foi interessante, dois pontos foram interessantes? Primeiro, a ideia de que 70% desses recursos, eles sejam aplicados na questão da prevenção e aí tem um percentual menor para a recuperação, né? E aí, porque o que que acontece? Daqui a pouco você usa, a ideia é que você usa todo um montante de recursos para uma recuperação ou para prevenção e daqui a pouco não tem nada para recuperação, ou ao contrário. Então, tem essa, na verdade, é o inverso, desculpa, a maior parte é para a recuperação, a segunda, a menor parte é para a prevenção. E também, o que se discutiu foi o seguinte, olha, tudo isso não precisa sair do executivo, pode-se também ter uma colaboração de 0, alguma coisa por cento do décimo dos demais poderes e todo mundo contribui e a defesa civil tem recursos aí para poder trabalhar. Um outro destaque também que é importante, além dessa destinação de 0,5% dos recursos do orçamento estadual, muito embora ainda não está definida a participação dos outros poderes, tá, Fabiano? Ainda é uma discussão, mas eu acho que é importante os outros poderes contribuírem também porque acaba tendo, eles têm condição também de fazer essa contribuição e, por exemplo, eu vi o presidente Moro de Nadal, outros deputados, até quem sugeriu foi o deputado Júlio Garcia, que deu essa ideia, ela foi muito bem vista para os demais deputados, né, para que pudesse haver uma contribuição aí de todos e aí também, então, porque aí você faz com que a defesa civil tenha esses recursos e mais, por exemplo, se a defesa civil não usar todos esses recursos no ano, ele sobra para o ano seguinte, então, ou seja, fica um caixa formado ali para que a defesa civil tenha esses recursos sempre, nós sabemos que moramos num estado aí que é propício a grandes catástrofes, né, e aí isso é importante porque faz com que Santa Catarina, ela tenha já uma certa organização financeira para quando enfrentarmos aí catástrofes, como tem enfrentar, como enfrentamos nos últimos anos, se Deus quiser, não vamos enfrentar algo parecido com o Rio Grande do Sul, mas, enfim, temos que estar preparado para tudo. Sem dúvida, tenho que concordar contigo, Marcelo, que essa ideia de repartir esse ônus financeiro com os outros poderes, é uma atitude, entendo eu, de muito bom grado. Poderia sair do Tribunal de Justiça, poderia sair da própria LESC, do governo do Estado, enfim, ter um recurso específico para isso. A gente observa as catástrofes climáticas somente como enchentes, vendaval e tornado. Inclusive, alguns não sabem, mas a região oeste do Estado é uma região que a própria NASA reconhece como uma das mais propícias para o registro dessas catástrofes, perdendo somente para a Califórnia, nos Estados Unidos. E poucos catarinenses sabem disso. No caso dos tornados, né? Exatamente. A segunda maior rota do mundo. Exatamente. E ainda temos a questão da estiagem, Marcelo. Também o catarinense aprendeu, especialmente nós lá no oeste, aprendemos a conviver com isso. E também se demanda de recursos. Então, ou seja, defesa civil é uma preocupação que nós vamos ter que botar no nosso rol de entendimento como uma necessidade. E aí nós precisamos efetivamente de recursos garantidos. Eu creio que esse duodécimo, como a FITSIM foi chamado, já tem recursos desta natureza, por exemplo, para o DESC. Meio por cento do orçamento é um volume de recursos bastante considerável, apesar de parecer pouco percentualmente, mas é bastante dinheiro. E que precisamos nós, a exemplo do que aconteceu no passado, termos a preocupação. Até para mantermos a estrutura que já foi criada, por exemplo, na região do Vale do Itajaí, como as barragens, as represas, que constantemente os deputados mesmo acabam comentando, acabam relatando da necessidade de uma análise mais criteriosa para evitarmos uma tragédia ainda mais grave. Só para trazer em números mais exatos aqui, o Ciduodécimo quase dobra os recursos para defesa civil, porque antes ficava de 0,27% do orçamento, que é muito pouco aqui para nós. E eu não estou criticando o atual governo, eu estou falando em geral, sempre foi assim. Agora, e agora passa para 0,5%, ou 50%, entende? Ou seja, tem aí um aumento considerável dentro do que existe, mas ainda muito pequeno, perto da necessidade. Eu acho que ainda não caiu a ficha ainda de que Santa Catarina, ela precisa sim ter recursos cada vez maiores. E aqui vale destacar, Fabiano, até escrevi uma nota sobre isso esses dias, foi um abre da minha coluna, destacando aí os detalhes sobre esse projeto. Então, 70% é para ocorrências e 30% para prevenção, o que não podia ser diferente, não tem como ser ao contrário, né? Prevenção você gasta muito menos porque você faz ações preventivas, cria programas, cria iniciativas e você faz com que se trabalhe aí a questão de prevenir ou pelo menos tentar diminuir ao máximo, prevenir ao máximo os impactos, né? E depois o 70% é assim para reconstrução. Agora, eu acho que é tão pouco esses recursos, sendo bem franco para você, porque tem uma discussão que ainda não está sendo feita em Santa Catarina. Nós temos que pensar seriamente na necessidade de discutir a realocação de algumas cidades, né? É um assunto que é difícil, é um assunto polêmico, é um assunto que é requer muito cuidado nessa discussão, mas veja bem, ano a ano você vê o que aconteceu o quê? Enchente, depois vai lá, a família, a família daqui a pouco não perde a casa, consegue recuperar, limpa tudo, mas perdeu todos os imóveis e vai e acaba a família voltando, recupera um pouco do que tinha, mas no ano que vem ela está com medo de novo e é possível que ela seja atingida por uma nova catástrofe, por um novo, por uma nova enchente. E isso é recorrente, tem famílias que eu já vi relatos que já foram, perderam praticamente tudo em três enchentes. Então, veja, é desumano, ou então você vai reconstruir a casa de uma família, mas você vai reconstruir no local onde a família perdeu tudo, onde inundou, então essa é uma discussão importante, né? Inclusive, esses dias eu vi uma discussão sobre isso em Porto Alegre, sobre Porto Alegre, né? A área central de Porto Alegre e tudo ali, aquilo ali vai ter que ser, vai ter que ter uma discussão muito forte para realocar aquilo ali, porque há uma tendência muito forte, especialistas dizem que agora é uma tendência muito forte de se repetir essas grandes enchentes naquelas localidades ali. E não só centro de Porto Alegre, mas ali a questão da grande Porto Alegre e tudo mais. Mas enfim, voltando para a nossa realidade, nós temos isso também aqui. E aí, nós precisamos também levantar essa discussão de uma forma muito séria e muito clara, por mais difícil que seja, né? Mas nós temos que entender o seguinte, ou nós discutimos a readequação, a reabocação dessas cidades, ou vamos ter famílias aí repetindo a tragédia três, quatro vezes, como tem acontecido nos últimos anos. E para isso precisa de dinheiro. E aí, claro que aí precisa de dinheiro de infraestrutura, do setor de infraestrutura, mas também da defesa civil. E aí, por isso que eu acho que os recursos poderiam ser ainda maiores para, já que nós vivemos num estado aí propício para todos esses casos. E aí você lembrou bem, o Oeste catarinense é uma, é o segundo maior, a segunda maior rota de tornado, né? E quem já enfrentou essa situação, eu já enfrentei em Chapecó uma situação como essa, é terrível. Você, depois aí teve até discussão se era uma micro explosão, mas depois foi um tornado mesmo, e, e, mas tem as micro explosões também, que são recorrentes também, né? Ou seja, há essa série de, de, de catástrofes, quem não lembra o que aconteceu em Xancherê, né? Há alguns anos atrás também, então, é, e isso, então cada região tem, né? Os seus, os seus eventos, quem não lembra do, 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 do furacão Catarina, né? Em Florianópolis, então, é, então as pessoas precisam entender que essa discussão precisa ser feita de uma forma muito séria, muito clara, né? E entendendo a realidade, não é nada fora da realidade, pelo contrário, é, estar fora da realidade é não discutir, é, 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 que Santa Catarina é, sim, propensa a eventos climáticos, e tem mais, você pode notar que cada vez mais os eventos climáticos, eles vêm com mais força, né? Com mais violência, e aí, é, se não estiver preparado para isso, nós podemos aí viver verdadeiras tragédias, que Deus, não aconteça, né? Que Deus ajude, mas, enfim. Sem dúvida, concordo contigo, em termos de recursos para arredondar ou dar mais ou menos uma dimensão para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, nós teríamos uma disponibilidade de cerca de duzentos e cinquenta milhões, milhões, se esse projeto aí fosse aprovado, meio por cento da receita corrente líquida. Marcelo, mas você toca num ponto que eu gostaria também de chamar aqui para o debate, que é sobre o Rio Grande do Sul e sobre a ajuda dos catarinenses para o Rio Grande do Sul. A Alesc deu um passo muito importante no sentido de aprovar na CCJ um projeto que permite ao governo de Santa Catarina prestar auxílio para o Paraná ou mesmo para o Rio Grande do Sul. E olha que curioso, dentre as formas de ajuda proposta, isso está na autoria da deputada Paulinha do Podemos, está a sessão temporária de máquinas, caminhões, veículos, equipamentos, além de pessoas durante o período necessário e restabelecimento da normalidade da situação. Neste mesmo encaminhamento, o próprio Tribunal de Contas do Estado também emitiu um parecer que autoriza os municípios catarinenses a encaminharem máquinas, equipamentos ou até mesmo recursos para auxiliar no Rio Grande do Sul. E com este projeto, com este pensamento, nós podemos estender isso intra municípios dentro do próprio Estado, porque se no contexto atual um prefeito encaminhar uma máquina para um município vizinho, ele está incorrendo do crime de responsabilidade administrativa, ele pode responder a um processo por isso. Creio que a Assembleia deu um passo importante nesse sentido, Marcelo. Se eu não me engano, eu não vou afirmar 100% agora, mas os municípios, alguns municípios, eles tomaram a frente, inclusive, dessa iniciativa. Tomaram. Alguns municípios como Chapecó, Criciúma, adotaram municípios gaúchos, inclusive fizeram um trabalho emocionante, né? Você vê o trabalho que foi feito com o maquinário, com pessoas voluntárias, com servidores das prefeituras que foram cedidos e fizeram um trabalho de fato, como eu disse, emocionante, porque você vê a solidariedade ali, né? Entre os municípios, né? Cidades que não tinham nenhuma ligação e ocorreu esse trabalho belíssimo e fizeram um trabalho importantíssimo e foram reconhecidos por essas comunidades atingidas e foi, enfim, foi extremamente importante para você ver como é importante também você ver que o Brasil, ele tem que agir como um todo também. E é importante também essa iniciativa da Assembleia que permite o Estado fazer a mesma coisa, né? O Estado ceder máquina, o Estado também, apesar que algumas coisas foram cedidas, por exemplo, o Estado de Santa Catarina enviou vários profissionais para o Rio Grande do Sul, bombeiros, profissionais da defesa civil, né? Peritos do Instituto Geral de Perícias também, ou seja, que foram lá ajudar também, ou seja, vários profissionais foram para lá também, inclusive equipamentos, eu até não sei da forma legal que foi usada para isso e eu acho que esse não é o momento, eu acho que seria muito desumano se alguém até se tivesse algum, se tiver algum, alguma falha ali de legal, se alguém fosse cobrar isso, porque seria desumano, né? Porque pela, pela, porque por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas o, então a deputada Paulinha, ela está tentando fazer com que isso se oficialize, né? Então ela está criando, deu entrada nesse projeto, passou na CCJ agora, vai passar por outras comissões, eu não tenho dúvida que vai ser aprovado, os deputados estão, eu cubro a Assembleia, eu vejo que os deputados estão bastante sensíveis a essa proposta, foi uma proposta que eu acho que mostra o espírito do catarinense e que, e já há uma conversa também de que haverá uma, uma ação mútua, ou seja, que os outros estados também estarão autorizados também a ajudar Santa Catarina, caso Santa Catarina precise, né? Então eu acho que isso, e, mas eu acho, Fabiano, eu quero também, vou ler o projeto, até eu peço desculpa, que agora eu não estou me recordando, mas eu li o projeto aprovado em Chapecó, mas eu não me atentei para esse detalhe, mas eu acho que também no bojo desse processo, desse projeto aí, já está incluído os municípios catarinenses também, né? Então, ou seja, que Chapecó, por exemplo, e acredito que Criciúma possam atender esses municípios também, né? Marcelo, até abrindo um adendo à sua fala, o Tribunal de Contas já disse, olha, não tem problema, você pode, pode ajudar, não é improbidade administrativa, é uma questão de humanidade, né? Alguns prefeitos optaram em encaminhar projetos de lei para suas câmaras municipais, há exemplos de Chapecó, como tu bem citou, e outros municípios, para fazerem uma certeza jurídica ou terem o aval também dos seus vereadores. Então, todos caminham nessa mesma direção. Só que aconteceram eventos climáticos anteriores, Marcelo, em que os prefeitos não puderam ajudar seus vizinhos pelo risco da improbidade administrativa. Exatamente. Então, a gente caminha numa evolução da própria legislação, que às vezes ela é muito focada na punição do que no auxílio, efetivamente. Até porque eu não sei se, porque que tem coisas no Brasil que não dá para entender. Por que que já não havia uma previsão em casos de catástrofe, já, né? Algo que já deveria existir, né? Que o Brasil nunca foi um país dado à prevenção, nunca foi um país que se ligou muito. Até porque nós passamos muitos e muitos anos sem ter eventos climáticos extremos aqui, né? Esse é um fato. Então, o Brasil nunca pensou seriamente nessas questões. De alguns anos para cá, que realmente começou a se intensificar esse tipo de situação, né? Ah, por exemplo, o Oeste também sofre muito com estiagem também, né? Então, alguns municípios até mais que os outros. Então, daqui a pouco, a questão do abastecimento de água, algum município pode auxiliar o outro. Então, ou seja, é uma lei que tem que, que tem que realmente, tem que mudar a lei, tem que ter esse tipo de previsão para que, para que possa ter essa ajuda, e que é algo mais natural, né? São municípios, municípios vizinhos se ajudarem, estados vizinhos se ajudarem, ou mesmo que não sejam vizinhos, né? Quem não lembra, Santa Catarina saia dando profissionais para ajudar lá em Brumadinho. Então, é necessário, nós vivemos numa federação, tudo bem, mas nós precisamos ter um sentimento de nação, né? E eu acho que isso passa por projetos como esse. Agora, eu acho que deve haver uma provocação aos outros estados também, né? Que os outros estados também passam, aprovem esses tipos de projeto, e aí eu acho que tem entidades envolvendo aí as assembleias legislativas, por exemplo, a Unali, que poderia entrar nesse tipo de discussão também, e até mesmo a Confederação Nacional dos Municípios também, para que possa haver também cada município e os estados aprovarem, ou por que não se provocar os deputados federais por uma lei nacional já, uma lei federal, perdão, para que possa, assim, de cima para baixo, autorizar estados e municípios a ter esse tipo de ação quando precisar, quando quiser, ou puder ajudar outros municípios, outros estados, né? Sem dúvida, Marcelo. Mas, nós vamos para um intervalo e nós já voltamos aqui com a edição extra desta semana, debatendo os principais assuntos da Assembleia, hoje com Marcelo Lula, do Santa Catarina em Pauta. Um instante só, nós já estaremos de volta. Voltamos com o nosso edição extra desta semana, conversando aqui com Marcelo Lula, do SC em Pauta, Assuntos que mexem com a vida do catarinense, que com toda certeza são assuntos que trazem o cotidiano da LESC para a sociedade aqui na nossa programação da TVA. Marcelo, foi aprovado inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, sessão conjunta, a matéria que depois seguiu no plenário e que também lá foi aprovada, sobre a venda de imóveis do governo de Santa Catarina. Foi uma matéria que os deputados iniciaram a discussão há cerca de duas semanas, quando chegou na casa e que pediram uma manifestação da Procuradoria-Geral do Estado para atestar a constitucionalidade da matéria. E os deputados, em análise hoje, aprovaram tanto nas comissões quanto no plenário, somente com voto em contrário nas comissões do deputado Fabiano da Luz e automaticamente também esse mesmo deputado acabou se manifestando contrário em plenário, entretanto, os demais deputados acompanharam a aprovação do projeto. Como é que você viu essa discussão, Marcelo? Qual que é a tua opinião sobre a venda desses imóveis, enfim, do que estava contido no projeto de lei que inclusive teve a alteração do governo do Estado em alguns pontos? É, eu tenho acompanhado essa discussão já há alguns dias e tenho conversado com alguns deputados e o argumento de alguns deputados, inclusive deputados da base, tá, Fabiano? Era de que se valia dar um cheque em branco para o governo do Estado fazer as vendas de imóveis, independente do valor que é, porque essa é uma atribuição da Assembleia, autorizar o governo, ó, quero vender um imóvel, tá, mas tem que passar pela Assembleia, a Assembleia tem que autorizar, né? Agora não, agora imóveis até o valor de 20 milhões, inclusive teve um acordo aí, a princípio o governo queria passar 30 milhões, aí os deputados chegaram a um acordo para 20 milhões, inclusive eu vou ser bem franco para você, nos bastidores, quando se discutia isso alguma semana passada, por exemplo, semana retrasada, se falava em 20 milhões da Assembleia, né? Ou seja, eu acho que já estava na cabeça dos deputados assim, olha, o máximo é 20 milhões, não vamos trabalhar com a ideia dos 30 milhões, então eles já falavam nos 20 milhões, e aí o que que acontece? Eles, eles aprovaram, acabaram aprovando, claro, chegaram a acordo, os deputados de oposição ali votaram contra, mas o fato é o seguinte, Fabiano, eu acho que sim, por um lado se dá um cheque em branco ao governo, mas por outro, é a possibilidade de um valor, até um valor limitado de 20 milhões, e olha que nós estamos falando de 20 milhões, hein? Mas isso dá uma certa agilidade para o governo, porque o governo tem que, tem que fazer caixa no chamado fundo garantidor das aposentadorias lá do Iprev, né? Então assim, o governo tem muitos imóveis parados, inclusive há uma informação corrente na Assembleia de que não se sabe ao certo quanto o governo tem de imóveis, teria-se feito um inventário e tal, mas não se sabe ao certo aí tudo que o governo tem, mas tem imóveis aí que realmente o governo tem que se desfazer. Eu vou dar um exemplo para você, o antigo imóvel da antiga Secretaria do Oeste, depois foi Secretaria Regional de Chapecó, depois, ou seja, um prédio enorme que está ali no centro de Chapecó, numa área supervalorizada e um prédio que não está sendo, que praticamente não é usado, é usado alguns andares, o resto fica ali, né? Se deteriorando. Então, assim, por que que manter um imóvel desse? Qual o objetivo, né? Muito embora esse imóvel, no caso, eu acredito que vale mais de 30 milhões e aí passa desses 20 milhões aí, mas é um exemplo e assim vários outros imóveis aqui em Florianópolis, em outros locais do Estado. Então, isso, ao mesmo tempo que não deixa de ter razão alguns deputados, a questão do cheque em branco para o governo negociar esses imóveis até 20 milhões, mas, repito, o governo precisa fazer esse caixa de uma forma mais ágil, né? E aí, com isso, ele consegue trabalhar. Agora, quando você fala de venda de imóveis, a menos que tenham interessados já prontos para querer comprar, o que seria muito estranho aqui para nós, né? Agora, se não tiver, geralmente são negociações que demoram, né? Você está falando de 20, de 20 milhões, né? Não é de 20 mil reais, né? Nem de 200 mil reais. Então, ou seja, talvez o governo ainda leve um tempo, mas vale lembrar que, a partir dos 20 para cima, eles vão precisar, sim, de autorização e aí continua tudo como sempre foi. Passa pela Assembleia, se a Assembleia autorizar, comprar, aí os imóveis serão vendidos, né? Pelo governo. Bom, e o valor que o governo espera arrecadar é cerca de 16 bilhões de reais. O que ficou acordado, Marcelo, hoje, pelo menos nos bastidores, é que o governo encaminhe uma relação dos imóveis que deverão ser colocados à disposição para a venda. E aí, os deputados teriam, pelo menos, o conhecimento desses imóveis, de quais seriam esses imóveis que o governo vai colocar à disposição. Inclusive, surgiu durante a discussão, né? O deputado Pepe Colasso e o deputado Fabiano da Luz, que encamparam algumas discussões mais fortes em relação à crítica sobre o projeto. E aí, saiu o termo semiconstitucional. Isso foi dito lá no plenário. Mas a questão da constitucionalidade está justamente nesse processo de não haver ou não existir a prévia autorização da Alesc para a venda desses imóveis. E corre-se, sim, um risco, Marcelo, talvez de haver alguma discussão judicial sobre isso. Então, eu não sei como é que você vê isso, né? Mas é uma preocupação que levantou o deputado Fabiano da Luz. Já outros deputados acreditam que não. Vai passar, vai tudo se resolver. Chamo a atenção que essa questão da semiconstitucionalidade, quem levantou a questão foi o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, que é um partido que está um pouco alinhado com o governo, um pouco independente, né? Então, ou seja, tem secretário, então, ou seja, tem gente no governo, né? Que é o Silvio Drevec, né? Que está no governo, que é um secretário de Estado, então. Mas, mesmo assim, tem alguns deputados tentando se posicionar um pouco como independente, mas é um partido do governo. E o próprio Pepe Colasso, ele levantou essa questão da semiconstitucionalidade. E eu não duvido, Fabiano, que daqui a pouco pode ter partido, sim, entrando com uma ADI, com uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir essa questão da venda dos imóveis. Eu não duvido que isso possa acontecer, tá? É algo que não pode ser descartado, até porque há essa possibilidade legal, há um entendimento de deputados que a Assembleia foi atropelada com essa questão aí, como eu disse no início, de ter dado um cheque em branco para o governo e tirado uma atribuição da Assembleia, que é a aprovação desse projeto, de qualquer projeto de venda de imóveis, né? Então, eu não duvido disso, né? Agora, repito, o que me surpreende é que, por exemplo, me surpreendeu na semana retrasada, que inclusive deputados do MTB votaram na reunião conjunta das comissões contra a aprovação de imediato e a favor da diligência, que pedia o que é? Que o governo mandasse um parecer de PGE, da Procuradoria Geral, né? E aí o governo respondeu, olha, o parecer da PGE está dentro do projeto, leia lá a página tal, vocês vão encontrar o parecer. E aí, por isso que o projeto andou, né? Andou no dia de hoje. Então, assim, mas mesmo assim, eu não duvido nada que pode haver, sim, uma discussão legal. Vamos acompanhar e apurar, né? Para ver o que que os deputados estão pensando, sobretudo os deputados de oposição. Ah, e só um detalhe, e aí teve deputado do MDB, inclusive eu vou falar, não foi uma ponte que pediu para, como alguns deputados fazem, ele falou claramente, o deputado Fernando Crelin, olha, não é porque nós somos base do governo que nós vamos aprovar tudo, né? Nós temos que ter calma aí, avaliar bem, para não cometer nenhuma ilegalidade. Então, ou seja, é por isso que eu digo, foi um projeto muito discutido, o governo teve que atuar muito nos bastidores para poder fazer com que o projeto andasse. Sem dúvida, tenho que concordar contigo, Marcelo, que realmente foi um dos projetos, inclusive, quero abrir um parênteses, um dos mais discutidos dentro da Assembleia nesse ano. Foi uma matéria super importante, afinal de contas, estamos falando de uma necessidade de resolver a questão dos imóveis parados do Estado e são vários. Tu fosses muito feliz ao lembrar daquele de Chapecó lá no Oeste, mas tem vários, tem imóveis com valores de mais de cem milhões de reais em propriedade do Estado que estão totalmente em desuso, desocupados, que poderiam ter melhor uso na iniciativa privada e incorporarem o caixa do governo catarinense e nós temos a questão da previdência, nós temos um déficit de previdência de seis bilhões de reais. Então, também há um volume de recursos muito considerável que nós precisamos enquanto sociedade, não é os deputados, não é o governador que tem que se preocupar com isso, é a sociedade que também tem que se preocupar, porque afinal de contas, esses poderes nos representam e servem a todos nós. Como matéria, realmente é importante esse debate. Sem sobra de dúvida, porque aí a questão é o seguinte, é se discutir se você quer que continue o governo tirando dinheiro do seu caixa para tapar o furo da previdência, né? Ou se se cria um fundo garantidor para que possa se haver, muito embora há uma grande expectativa em relação ao novo modelo que nós vamos ter de previdência no Estado, né? Com a co-participação e também daqui a pouco para o pessoal se encaminhando para uma previdência complementar, enfim. Mas é claro que ainda tem um déficit e esse déficit não se apaga. Nós temos servidores, pessoas com idade ativa aí por muito tempo, né? E aí, isso faz com que as pessoas, elas vão continuar recebendo, né? E a conta não fecha e tem mais gente para se aposentar ainda, de acordo com o sistema antigo, porque a nova fórmula vale para os novos servidores. Agora, Fabiano, depois que foi aprovada a mudança, eu te pergunto, quantos novos servidores entraram no Estado? É um valor, é um número ínfimo, um número muito pequeno, né? Ou seja, não se faz, nós temos que trabalhar com uma realidade clara, que é, nós temos um número X de servidores no Estado, que ainda para eles, para eles, estava sendo válida a questão do, a questão mais, a lei mais antiga, ou seja, né? O sistema previdenciário que estava aí, que cobria o Estado, né? Ou seja, que, não, que fazia a gestão da Previdência do Iprev, e isso é deficitário, né? Então, o governo precisa de dinheiro em caixa, claro, para não tirar recursos do seu orçamento todos os anos, para poder tapar buraco, né? Então, mas é uma discussão muito difícil, sabe? Porque, o que que acontece? Você não pode tirar realmente, você não pode realmente tirar a razão de deputados de oposição, quando questionam, e até deputados de situação, que é o caso do Pepe Colasso, quando questionam, por exemplo, a constitucionalidade, né? Ou os deputados que estão dizendo, olha, tiraram uma atribuição da LESC, atropelaram a LESC, né? Nesse caso, mas, eh, demos um cheque em branco para o governo, eles têm sentido também, mas também nós não podemos fechar os olhos para o grave problema da Previdência, e que a venda desses imóveis vai ajudar em muito, né? Não tenho dúvida, e nessa questão do número de servidores ativos e inativos, nós temos uma desproporcionalidade muito grande, nós temos em proporcionalidade, mais gente quase aposentada do que nativa. O governo do estado até promete contratar mais pessoas por concurso público, especialmente na área da educação, no intuito de reduzir os ACTs, trazê-los para integrarem os quadros do estado e contribuírem com a Previdência. Fato que os deputados no passado já discutiram e também viram com bons olhos estas possibilidades. Então, a gente sente que no radar dos deputados está esta preocupação. O que eu ouvi do deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação, é o governo tem dinheiro, ele hoje está com recursos e ele precisa fazer obras. Entretanto, se ele não fizer uma boa gestão, esse dinheiro também vai se esvair para outras fontes e os problemas graves começarão a aparecer, dentre eles este que já é da Previdência, uma situação bastante preocupante no longo prazo. É, exato. E Fabiano, eu repito, a gente tem que entender que as mudanças na lei previdenciária vão valer para quem está entrando agora, para quem está ingressando agora no sistema público, ou seja, para quem já está, para quem já faz parte, vale ainda a regra antiga, ou seja, então, eu não tenho o número exato de pessoas aqui para se aposentar, que vão se aposentar ainda nos próximos anos, mas é um número grande demais e a conta não fecha, já há um bom tempo a conta não fecha. É interessante como o Brasil negligenciou essa discussão da Previdência, tanto a nível federal quanto nos estados e o quanto parecia um banco sem fundo e aí daqui a pouco começaram a perceber que não, que tinha fundo, tinha limite e que não estavam dando conta do número de pessoas que estavam se aposentando ou que estavam para se aposentar e aqui em Santa Catarina é isso, o caso é gravíssimo, inclusive nós vamos passar por mais reformas da Previdência, tanto o atual governo quanto os próximos terão, vamos ter que ter coragem de mexer ainda mais nessa questão previdenciária mais uma vez e é uma discussão que vai seguir por muitos anos ainda. Não tenho dúvida. Esse é o nosso programa edição extra aqui na TVAU, a TV dos catarinenses, hoje com o colega Marcelo Lula, que estamos debatendo os assuntos da semana no Parlamento do Estado. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso programa. Fique ligado aqui com a gente. Estamos de volta com o nosso programa edição extra aqui na TVAU, a TV dos catarinenses, debatendo os assuntos que movimentaram a Casa Legislativa, hoje com a presença do amigo e colega Marcelo Lula do SC em pauta. Marcelo, 190 anos do parlamento catarinense, a lesque itinerante, passou por Blumenau, passou agora por Joinville e está com agenda já para a primeira semana de julho em Criciúma. Com toda certeza essa aproximação do parlamento do Estado com a sociedade é positiva. Achei muito inválida essa iniciativa do deputado Mauro de Nadal, que é presidente da Casa, com o apoio de todos os 40 deputados, os outros 39 no caso, de fazerem essas visitas, estas idas a polos regionais para falar dos assuntos da Casa e mostrarem o trabalho dos deputados, até para que a sociedade entenda melhor o que faz um deputado estadual, como é que funciona a Casa Legislativa. Está sendo importante e está sendo válido, não é? Olha, está sendo super válido, tá? É um sucesso o Alesque Itinerante, acho que foi uma iniciativa muito interessante, inovadora aí do presidente Mauro de Nadal, levou a Assembleia de fato, descentralizou a Assembleia, né? Levou a Assembleia de fato para outras regiões e aí nessas regiões foi dada a oportunidade para que entidades, autoridades locais, lideranças, a população pudessem não só acompanhar as discussões da Assembleia, mas também fazer parte dessas discussões, levar suas pautas, suas reivindicações, né? E isso aconteceu em Joinvilha, aconteceu em Blumenau, agora nós vamos ter aí a próxima, como você falou em Criciúma no início do próximo mês, vai ter em Lages e vai encerrar em Chapecó, ou seja, isso faz com que as pessoas, elas se aproximem do parlamento, elas conheçam o trabalho. Há relatos, Fabiano, de pessoas que nunca tiveram oportunidade de acompanhar o trabalho dos deputados, sabe? Então imagina o que é isso para essas pessoas e a importância disso para as pessoas entenderem o quanto elas têm que ser participativas e participar e acompanhar o trabalho da Assembleia, porque a Assembleia discute assuntos extremamente importantes para a vida das pessoas, né? Como nós discutimos agora há pouco, não só a questão do imóvel, mas principalmente a questão da defesa civil, né? E isso é recorrente, eu que acompanho a Assembleia semanalmente, eu vejo as pautas sendo discutidas no parlamento e tu nota que aquilo tem muito, a grande parte dos assuntos vão interferir diretamente na vida das pessoas. E aí o retorno tem sido muito bom, as pessoas têm realmente se sentido representadas, porque elas estão ali, elas vão aos locais onde o parlamento está reunido, né? E elas veem os assuntos que estão sendo discutidos e que, olha, isso aqui realmente atinge a minha realidade, isso faz parte, né? Tem a possibilidade de conversar com os deputados, geralmente os deputados vão fazer agenda nas regiões e aqueles eventos, aquela correria, porque o deputado geralmente vai fazer três, quatro, cinco, seis agendas no mesmo dia, não sei como é que consegue, mas ali não, ali eles estão ali, eles tiram aquele tempo para falar com a população e para discutir as pautas. Então, acho que foi, e eu digo mais, eu já ouvi na Assembleia que há uma ideia de que a Assembleia itinerante, ele se torne anual agora, né? E que seria muito interessante e eu até acho, até sugiro que não fique somente nas grandes cidades, né? Que pegue aquelas cidades, pelo menos as de médio porte também, né? Em algumas regiões, por exemplo, agora aconteceu Criciúma, porque numa próxima não pode acontecer em Tubarão ou em Sara, enfim, para que essas cidades também tenham a possibilidade também de receber a Assembleia Legislativa. Eu acho que nota 10 essa iniciativa e que bom, e ver que tem uma grande presença de parlamentares, tá? Em Blumenau foram 37 parlamentares que participaram, dos 40, né? Então, veja, é extremamente, uma ideia extremamente vencedora, né? Que deu um resultado muito bom, tanto acho que para a Assembleia mesmo, quanto para as populações. E um detalhe importante, Marcio, sem dúvida, uma questão importante foi que a Alesc abriu a sua tribuna para as entidades, para a população também levar as suas considerações. E a avaliação foi muito positiva. A gente ouviu na casa, no meio da casa, coisas muito positivas sobre o que as entidades levaram, endossando o trabalho dos parlamentares ou mesmo trazendo algumas demandas que os deputados sequer tinham conhecimento que são muito específicas de regiões, tanto no norte, quanto no vale e agora com toda certeza vão ouvir no sul. Então, estas especificidades que vêm destas entidades acabam se tornando uma questão importante. Tu não acha que isso vai aproximar ainda mais o deputado da região ou que as pessoas de outras regiões conheçam deputados que não são daquela região? Isso empodera os pleitos também, né? A partir do momento que as entidades têm a possibilidade de apresentar os seus pleitos, de discutir junto ali, na sua casa, junto com as comunidades, a sua comunidade ali, quem vai entender aquele pleito como parte de necessidades delas mesmo, dessas pessoas mesmas que estão acompanhando, eu acho que empodera, empodera, dá mais força para os pleitos que estão sendo apresentados, né? Então, não se torna somente um ofício e eu não tô dizendo que os deputados não levam em conta os ofícios, pelo contrário, mas geralmente eles já passam para suas assessorias, a assessoria vai trabalhar junto com a equipe técnica da casa, viabilidade ou não, enfim, mas quando esses deputados estão em determinada região e entidades dessa região apresentam seus pleitos, vão à tribuna, mostram a necessidade, o quanto aquilo vai influenciar na vida daquela comunidade, é diferente, né? Então, ou seja, eu só vendo ponto positivo, pontos positivos na Assembleia Itinerante. Eu acho que em Criciúma também a tendência a ser um sucesso, assim como em Lages, assim como em Chapecó, a exemplo do que ocorreu em Joinville e Blumenau. Marcelo, trocando um pouco a nossa pauta, vamos falar de agricultura, setor produtivo catarinense e nós temos uma discussão na Comissão de Agricultura e aqui presidida pelo deputado Altair Silva de Chapecó, do PP, sobre o trânsito de máquinas agrícolas, nas SCs, nas rodovias federais, teve agora uma discussão em Ituporanga, a terra da cebola, aonde a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural fez um levantamento de opiniões, de sugestões da população sobre esse tema, também já houveram outros debates em Campos Novos, Papanduva, Abelardo Luz e em Sombrio, ou seja, todas as regiões do Estado foram contempladas para eventos específicos para discutir esse tema. Realmente os agricultores precisam de um posicionamento de legislação, especialmente como é que eles vão fazer para cruzar uma via, para trafegar numa via com segurança e com a certeza também de não serem multados. É uma discussão interessante, não é? O que diz o Código de Trânsito, a lei, o que fala sobre essa questão? Quando uma máquina agrícola estiver circulando por uma rodovia, seja federal ou estadual, ela deve estar sob escolta, ou seja, com os chamados batedores. O certo seria um veículo à frente, um veículo atrás, né? Geralmente com os piscas ligados, tomando uma certa distância para alertar os veículos que ali tem um veículo em trânsito, um veículo agrícola em trânsito, que ele é lento e para evitar qualquer tipo de acidente. Mas não é o que ocorre, Fabiano. Eu já quase me acidentei por causa de um trator numa rodovia, né? Eu conheço gente que já se acidentou e teve que passar por várias cirurgias por causa disso. A nossa colega Maria Helena, ela mesma falou aqui no programa, ela já quase se acidentou também. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu, por exemplo, sou, né? Vim do Oeste, né? Não moro mais no Oeste, mas eu sei da necessidade, das dificuldades dos agricultores e sou um grande defensor do setor produtivo, mas há de se entender que nem tudo pode, né? Por mais que sejamos defensores, mas há de se entender que precisa ter um certo cuidado, que precisa ter um respeito à lei e que, vou ser bem franco com você, vai chegar em Brasília e vai bater na trave, porque essa necessidade de um transporte mais rápido, porque as vias secundárias não tem boas condições, isso não vai fazer com que se mude, tendo em vista que há estudos que fizeram com que a lei proibisse a circulação desses veículos lentos em rodovias, justamente por causa da falta de segurança, do risco de acidente, né? Eu acho que a questão é outra, daqui a pouco melhorar as vias secundárias, criar uma alternativa ou até mesmo, daqui a pouco, por que não se pensar em um subsídio para o transporte desses equipamentos, se cria alguma situação nesse sentido. Agora, o que não pode, daqui a pouco, num país onde as pessoas morrem nas estradas em grande número, ter mais uma possibilidade de acidente, e aqui eu não estou culpando os agricultores pelos acidentes, mas é um fato, esses equipamentos, eles geram risco justamente por serem equipamentos lentos, grandes equipamentos que, se um veículo bate, dependendo da velocidade, o estrago é muito grande e a tendência é que as pessoas que estão no veículo morram, né? Então, eu vejo por esse aspecto, por mais que eu seja um defensor do agronegócio, um defensor dos pequenos produtores, dos grandes produtores, enfim, mas eu não vejo com simpatia esse tipo de liberação, porque daqui a pouco, olha, se libera esse tipo de situação, esse tipo de tráfego sem nenhum cuidado, sem batedor, sem nada, o que nós vamos ver aí é uma carnificina nas estradas, sem sobra de dúvida. É uma situação bem complexa. E olha que, eu vou te falar, tem muita gente descumprindo a lei, você ainda vê muitos, eu mesmo te digo, eu quase me acidentei, por pouco, eu não me acidentei numa rodovia do Oeste, que o freio estava muito bom, agora, se não eu estava, se não, com certeza ali os danos seriam grandes, e eu conheço gente que se acentuou já. Então, ou seja, tem gente ainda andando nas rodovias, é um perigo, é um perigo. É uma situação muito complexa, viu, Marcelo? E eu creio, agora uma opinião particular minha, que nós não encontraremos uma solução tão simples para esse problema do trânsito de máquinas agrícolas, porque o que nós precisaríamos era de vias laterais, de um acostamento, por exemplo, decente nas nossas rodovias, tanto federais, quanto do Estado. Até nós podemos criar leis que incentivem, ou até criem essas estruturas, só que nós sabemos muito bem que a prática pode ser bem outra, demorada, inclusive. Mas eu creio que a iniciativa de trazer o assunto e ouvir os produtores, ouvir também as forças de patrulhamento das estradas, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, especificamente, também se torna uma alternativa que se encontre o meio termo para que nós tenhamos, pelo menos, algo a fazer no intuito da segurança dos agricultores, das máquinas que dirigem as máquinas, quanto também dos motoristas de automóveis e caminhões que trafegam nas rodovias do Estado todo. Mas eu não vejo uma solução tão simples, viu, Marcelo? É, que nem você bem falou, não é simples, mas eu vou ser bem sincero, Fabiano, eu não vejo meio termo, nesse caso. É, ou libera ou não, né? E aí, mas para você liberar, você toca num outro ponto importante, e a estrutura para isso. Se nem para poder tornar essas rodovias um pouco mais ágeis para os veículos, ou dar uma segurança para quem estraga o veículo no meio da rodovia, nós temos ali acostamento, né? Qual rodovia estadual você encontra treacostamento, é, 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 em Santa Catarina, e talvez no Brasil todo também, né? É, 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 é lamentável o estado das rodovias, né? É, é uma pena que elas não sejam viáveis para pedagiar, porque, na verdade, daqui a pouco seria a solução, se aí você consegue uma possibilidade de umas rodovias com melhor qualidade, já que o cidadão tem que pagar, já paga imposto, mas tiver que pagar para ter segurança, ter uma rodovia em boas condições e ter, enfim, eu acho que até é uma discussão válida, mas é uma outra discussão. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não existe, Fabiano, ali um meio termo, ali ou libera ou não, e na minha opinião, eu acho que liberar é um risco, é colocar as pessoas que transitam em risco, né? Por mais, eu repito, que eu seja defensor, ouvir os agricultores não tem problema algum, mas é um assunto que todo mundo já sabe, né? E já sabe onde vai dar se liberar, né? Essa é a realidade, né? Agora, os agricultores sempre têm que ser ouvidos, óbvio, né? São extremamente importantes para a economia do país. Agora, é um assunto que, enquanto não tiver esse ponto que você bem toca de estrutura, não tem solução, né? Vai ficar uma discussão inócuária, não vai ter um resultado prático disso, vai ficar só em discussão, né? Então, acho que não vai ter um resultado isso, até porque quando chegar lá em Brasília, vai bater na trave, por todos os estudos que já foram feitos, né? Estamos aqui com o nosso edição extra aqui na TVAL, que vai chegando ao seu final. E aqui, foi um prazer enorme conversar, discutir com o nosso colega Marcelo Lula, do SC em Pauta, assuntos importantíssimos, hein? Hoje o programa foi especial de verdade. Marcelo, muito obrigado aí sempre pela tua participação, você que também é colega aqui que apresenta o programa, tivemos a oportunidade já de invertermos o papel aqui de apresentador e comentarista e é sempre uma grata satisfação o encontrar neste espaço. Muito obrigado. Foi legal, foi muito legal, assim, sempre prazer dividido, sabe a admiração que eu tenho por você, dividir o espaço com você, Fabiano. Foi uma responsabilidade grande aqui, né? Tava como o único aqui, não consegui bater mais bola aqui com ninguém, né? Mas enfim, foi um prazer enorme, o Edição Extra é um programa ótimo que traz para as pessoas a possibilidade de acompanharem as discussões do que é debatido no parlamento, eu sempre digo que é os assuntos que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então muito obrigado pelo convite, é sempre e contem comigo sempre aí pra participar do debate aí também, quando não estiver apresentando também, contem comigo também, porque é muito legal participar dessa discussão aí das pautas que são debatidas no parlamento catarinense, ainda mais quando é possível dividir aí esse espaço com um amigo como você. Quero só chamar o pessoal aí pra sempre, pra continuar me acompanhando na Sem Pauta, também na Rede Massa de Comunicação também, todos os dias sete e meia da manhã também tem meus comentários e é isso e até o nosso próximo encontro aí, né? Tá certo, Marcelo, muito obrigado. E a você que nos acompanhou e perdeu o programa ou parte dele, não se esqueça, tá lá no YouTube, no canal da LESC, onde você pode nos acompanhar e não deixe de se inscrever nas redes sociais da LESC para acompanhar o trabalho dos deputados e do parlamento catarinense. Muito obrigado a todos pela audiência, até uma próxima oportunidade. Felicidades a todos!